Muita gente sabe qual foi o primeiro carro fabricado no Brasil, mas quase ninguém sabe dizer qual foi o primeiro carro fabricado no mundo. Então galera, nesse vídeo você vai conhecer o primeiro carro fabricado no mundo. Nalgum momento você tá lá e já se perguntou, cara, qual foi o primeiro carro do mundo assim? Então, nesse vídeo você vai conhecer mais sobre a história do primeiro carro no mundo. Mas antes, clica no gostei, se inscreve no canal, compartilha o vídeo pra todos os seus amigos assistirem e saberem mais qual foi o primeiro carro existente no planeta Terra. Então, vamos lá, deixar de enrolação e vamos pro vídeo. Quem gosta de verdade de automóveis ao ponto de frequentar feiras e exposições, ler sobre o assunto, colecionar informações ou até mesmo ter alguns modelos clássicos como itens de coleção, certamente já se viu diante da curiosidade a respeito de qual é o carro mais antigo do mundo, como e quando ele foi construído e quem foi seu dono. Galera, a resposta não é um consenso, pois diversos pesquisadores trazem respostas diferentes para essa discussão. Conheci um pouco mais de algumas teorias e sobre quais os modelos que mais são citados como possíveis primeiros carros do mundo. Ford Model T Uma das teorias mais conhecidas a respeito de quem seria o pioneiro do mercado automotivo aponta que o primeiro carro do mundo foi fabricado em 1908 pela Ford e seria o Ford Model T, o que, na verdade, não procede. O fato é que o Ford Model T, fabricado nos Estados Unidos, foi o primeiro carro do mundo a ser comercializado e tinha como proposta ser um automóvel acessível, simples de operar e durável, sendo vendido por preços que partiam de 260 dólares e podiam chegar a 850 dólares, algo em torno de 4.500 reais na cotação atual. A proposta comercial do carro era tão forte que o modelo chegou a ser testado pelo próprio Henry Ford e ganhou muita notoriedade, o que já era de se esperar, visto que não tinha concorrentes, mas além disso porque era capaz de realizar proezas que até hoje seriam consideradas no mínimo curiosas, como subir escadas. O carro era um ícone da modernidade na época e ficou famoso por fazer coisas como chegar ao topo do Pikes Peak e subir as escadas do Capitório, estado do Tennessee. Galera, além disso, o primeiro carro a ser comercializado no mundo também possuía tecnologias que eram consideradas muito inovadoras. Se levarmos em conta que estamos falando de um modelo fabricado há mais de 100 anos, como o tanque de gasolina posicionado sob o banco do passageiro, uso extensivo de aço vanádio, conhecido como liga leve, cabeça do cilindro removível e volante do lado esquerdo, quem entende um pouco sobre carros pode perceber que a tecnologia empregada no Ford Model T não parece ter sido desenvolvida do nada, mas sim melhorada, com base em outro modelo. E isso já é quase o bastante para demonstrar que ele não foi, de fato, o primeiro carro do mundo. Tá, mas, na verdade, qual é o primeiro carro do mundo? O primeiro carro do mundo foi construído na França em 1885 e se chamava Stian Carriage, e foi inventado por um francês, Georges Senghor. Não tinha pedais, então precisava ser empurrado ou puxado por pessoas. O primeiro carro que a maioria de nós reconheceria como um carro feito na Alemanha por Karl Benz em 1885, sua invenção é chamada de Benz-Patek Motorwagen e é frequentemente chamado de primeiro automóvel moderno, porque tem quatro rodas e um motor interno e um motor a combustão. Patenteado mais de 20 anos antes do Ford Model T, o Benz-Patek Motorwagen também é conhecido como o primeiro carro do mundo. Embora haja mais do que indícios de que isso não é verdade, o que não muda o fato de que o modelo foi realmente o primeiro carro lançado pela Mercedes-Benz, com velocidade máxima de 16 km por hora, o modelo patenteado em 29 de janeiro de 1886 por Karl Benz, contava com apenas três rodas e um motor monocilíndrico de quatro tempos e 954 cilindradas. E aí galera, antes que se possa, antes que, tipo assim, possa pensar que o carro era de algum tipo de piada, vale lembrar que na época os principais meios de transporte eram cavalos e que transportar pessoas e equipamentos a 16 km por hora já era uma enorme proeza. O carro da Mercedes foi tão significativo para a história do automóvel que quase 100 anos depois do seu lançamento ganhou uma série especial na montadora, também repetiu a homenagem em 2002. Os modelos lançados entre 1980 e 2002 se tornaram itens de coleção e foram vendidos por cerca de 60 mil dólares, mais de 300 mil reais pelas relíquias. O primeiro carro do mundo. Se pudermos ignorar a imagem que temos do que hoje é considerado um carro, como ter quatro rodas, pneus, bancos, volante, motor, porta-malas e outros itens, podemos dizer que o primeiro veículo a não precisar de força animal para se locomover e, portanto, o que mais se aproxima de um carro foi o trator movido a vapor, criado em 1771 pelo francês Joseph Kugan. Vale dizer que nessa época, galera, nem mesmo os trens e os outros veículos que dependiam de vapor para circular existiam, o que tornava a invenção de Kugan realmente inovadora. Tá, tá, beleza, mas o verdadeiro primeiro carro do mundo. Se não levarmos em conta a invenção do Kugan, que como eu falei era um trator e não um carro, teremos como primeiro carro do mundo o automóvel criado pelo austríaco Siegfried Markels em 1870, 16 anos antes do lançamento do Benz Patten Motorwagen. O veículo bastante rústico pode ser considerado o primeiro carro do mundo, principalmente pelo fato de que possuía motor movido a combustão interna, o que serviu de base para a criação de todos os outros modelos que o sucederam. Tá, e o segundo carro do mundo? Galera, o segundo carro do mundo, 14 anos depois do lançamento de Markels, o francês Eldor de Lamour patenteou em 1874, o que seria o segundo carro do mundo, alimentado a gás de petróleo, equipado com motor bicilíndrico com transmissão por correntes para as rodas traseiras e com quatro rodas. Beleza, mas qual foi o primeiro carro no Brasil? Vamos lá. O primeiro carro no Brasil foi o Ford Model T. Foi importado dos Estados Unidos e vendido pela Alfa Company, que havia sido fundada em 1908. Esse automóvel chegou ao país no dia 16 de dezembro de 1912, e foi um evento significativo, porque marcou o início da produção de automóveis no Brasil. Não havia carros antes dessa época, e isso era um sinal de que o Brasil estava se desenvolvendo como país. E qual foi o primeiro carro a gasolina? O primeiro carro a gasolina foi uma patente concedida a Carl Benz em 1886. Ele patenteou o design em 1885, após três anos de desenvolvimento. A patente do primeiro automóvel comercial, o Benz Motorwagen, foi depositada em 29 de janeiro de 1886. O carro de Benz tinha três grandes inovações. Motor de quatro tempos em vez de dois tempos, um filtro de ar em banho de óleo e uma ignição elétrica com velas de ignição. Além disso, o modelo tinha três rodas e uma velocidade máxima de 9 km por hora. Mas vocês já se perguntaram, por que a história dos primeiros carros do mundo é desconhecida? Galera, se um vídeo simples desse foi possível listar alguns dos modelos mais antigos do mundo, por que um motivo que é considerado tão difícil apontar com precisão, qual é o primeiro carro do mundo? Bom, o carro francês foi lançado em 1884, não foi produzido em série, ou seja, não estava à venda agora para o grande público. Então ficou sendo muito mais visto como um protótipo do que como um automóvel. Já a criação do austríaco foi desconsiderada pela história da causa do regime nazista alemão, que obrigou em 1940 que todas as enciclopédias substituíssem o nome de Sengfried Markels, judeu, pelos nomes dos engenheiros alemães, Carl Benz e Gottlieb Daimler. Apagando a verdadeira história automotiva. Beleza, galera, mas dentre esses modelos, qual você considera o verdadeiro primeiro carro do mundo? Comenta aqui embaixo. Clica no gostei, se inscreve no canal. Atualmente, os veículos, com exceção do motor a combustão, em nada se parecem com o projeto pioneiro. Um carro hoje possui normalmente painel multimídia, câmbios modernos, acabamentos de última linha e andam sob quatro rodas. Isso sendo simplista e sem contar com os detalhes mais avançados. Galera, clica no gostei, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo para você o que você acha, qual realmente é o primeiro carro do mundo, na sua opinião. Eu vou ficar muito feliz em saber. Comenta aqui embaixo e até o próximo vídeo.